Você decidiu que a hora de casar chegou ou conhece alguém que está querendo oficializar a união? Então preste atenção porque estão acontecendo as inscrições para a 11ª edição do casamento comunitário. Quem nos explica mais detalhes é a Janete Tavares da Segurança Alimentar e Inclusão Social. Então Janete, como acontecem as inscrições, o que é necessário e quem pode se inscrever? Então já estamos na 11ª edição e as inscrições iniciaram dia 26 de setembro e vai acabar dia 31 de outubro. Então o que precisa é a documentação necessária. O objetivo desse projeto é legalizar casais de baixa renda que já vivem juntos ou não. Então a documentação necessária está no site da prefeitura, mas eu vou falar um pouquinho deles. É a carteira profissional, é a identidade, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento, se for viúvo, certidão de viúves, se for casado ou separado, então com toda a documentação necessária. E também pode casar só casais que comprovarem a renda entre 0 a 3 salários mínimos entre o casal. E as inscrições acontecem em quais locais? Então as inscrições acontecem aqui no segundo piso da prefeitura, das 10 até as 4 da tarde, direto ao meio-dia e até no final do mês. Depois a gente faz questão que os casais aproveitem essa oportunidade. E os casais, os noivos, então eles recebem algumas ajudas, alguns benefícios com esse programa? Então a gente oferece, além da legalização, que é uma parceria com o Poder Judiciário e a Ronda de Cidadania e os cartórios da região, que é totalmente gratuito, além de ter essa legalização gratuitamente, a gente manda buscar a documentação fora, está isento a atualização da certidão, que geralmente é pedido, o juiz isentou, não precisa. E além disso, além dessa legalização, no dia do evento que a gente vai fazer, a gente oferece o sonho deles também, então que é a sala de noivas, que temos em parceria com as lojas de noiva de Caxias, onde oferecemos um acervo de mais de 200 vestidos de noiva, mais de 200 ternos, gravatas, sapatos, aias. Então a gente ainda empresta gratuitamente para esses casais, então, poder realizar o sonho deles, além da legalização. E aonde e quando acontece o casamento comunitário nesse ano, então? Então esse ano mudou um pouquinho, era antes no Pavilhão da Festa da Uva, esse ano é uma parceria com o SESI, no Centro Esportivo do SESI, dia 17 de dezembro, às 8 da manhã, né, isso vai ocorrer até meio-dia, mas às 8 horas da manhã, e vai ser muito lindo lá, o lugar é lindo, tudo é perfeito para acontecer esse evento tão importante. Tudo para um dia inesquecível. Um dia inesquecível, sem todas as edições, foi muito emocionante, acredito que também vai ser, além de toda a legalização, mas tem todo um apetrecho de emoções da família e dos amigos, então acho que vai ser bem importante. Mais de 800 casais já participaram das outras edições do casamento comunitário, lembrando que não há custo nenhum para os noivos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3218-6106. Luana Binotti, para o Jornal de Caxias.